Eu converso agora com o advogado Rodrigo de Azevedo, que hoje, ultimamente, tem desempenhado uma outra função. Primeiramente, um prazer tê-lo aqui, o Rodrigo, que é amigo de longa data sempre e está conosco aqui nessa luta para trazer a advocacia e a sociedade sempre benefícios. Rodrigo, eu queria que você, que está à frente do Cadódio, explicasse para o telespectador e para o advogado com uma função. Eu estou agora exercendo a função de coordenador do Cadódio, que é a Coordenadoria de Assistência Judiciária Gratuita e Orientação Jurídica ao Cidadão Munícipe de Santos. A coordenadoria, Sérgio, ela funciona da seguinte forma. O munícipe que tem uma necessidade jurídica, ela procura a nossa coordenadoria, traz o problema para nós. Nós temos três advogados, que é o Marcelo, o Alexandre e o Luiz Calazans, que são funcionários públicos, são advogados concursados, que atendem esse munícipe. O munícipe chega com problema para nós. É um munícipe que, pela previsão do convênio, ele tem que ganhar até três salários mínimos para ser atendido, ser orientado. E se o caso for caso, denomeação de advogado, a gente nomeia um advogado para ele. Nós temos hoje, no convênio entre a OAB e a Prefeitura, cadastrados 482 advogados. Esse número, nessa nossa gestão, aumentou. Na gestão anterior, eram 286, se eu não me engano, e agora pulou para 482. Eu acho que é reflexo de um mercado mais restrito. Eu acho que a trabalhista, né? Deu uma diminuída grande. Ela fez com que o advogado santista procurasse a Cadoge, né? Que é um convênio que, para que o público entenda, é um convênio que é muito parecido com o convênio da Defensoria Pública, só que ele é do município, não é do Estado. Então, é uma pergunta. Tanto para o advogado como para a sociedade, às vezes ele não sabe. Como que o município faz para chegar nisso? Por exemplo, alguém que está com um problema jurídico, geralmente ele vem até o fórum, bate no fórum aqui. E é o que acontece com a Defensoria. Por outro lado, com o mercado de trabalho esvaziando, o advogado também, principalmente início de carreira e hoje em dia uma extensão maior, tem procurado serviços públicos no convênio. Como é que a Cadoge chega a esse advogado, ele chega muito assim? Então, na verdade, sim. A Cadoge, ela abriu um processo, né? A gente publicou um edital já, no início de agosto. Foram quatro dias, a gente divulgou bastante. Tanto que houve esse aumento grande de adesão dos advogados ao convênio, de 286 para 482. O advogado, preenchendo ali uma série de requisitos, ele entra como conveniado, né? E passa a fazer parte do grupo de advogados que presta serviço por intermédio da Cadoge. A Prefeitura, ela possui uma dotação orçamentária, né? Perfeito. Que é anual, na verdade é por exercício, não seria anual o exercício, porque o escopo do convênio, ele tem de julho a julho, né? O convênio é firmado bianualmente e renovado bianualmente. A lei, ela é a lei número 3000 barra 2014, né? Para quem quiser verificar aí os requisitos, o que diz. E o advogado, ele fica conveniado, né? Ele, a partir do momento que teve esse edital, abriu e fechou, nós temos 432 advogados, já conveniados, inserido no sistema chamado Sistema Gerencial da OAB Santos, ESGOS. Nós temos a Rosana, que é uma profissional excelente, tá? Que trabalha com a gente desde 1998. Perfeito. Já participa aí de, pelo menos aí, 7, 8 gestões, que coordena esse sistema gerencial. O advogado, ele é nomeado de forma randômica, né? Você tem diversos, criminal, judiciário especial criminal, judiciário especial civil, Cominque, você tem civil, né? E aí, cada advogado, em cada tipo de ação, em cada tipo de ramo de atuação, ele é nomeado de forma randômica, pelo sistema. E eu quero trazer em termos práticos, até para a população que assiste o nosso programa e para os advogados, em termos práticos, em razão no mercado hoje. Para um lado da população, uma dificuldade que tem para chegar no advogado, uma dificuldade econômica muito grande, tá? E cada vez os números maiores. E a internet divulga o que acontece em vários casos de pensão alimentícia, feminicídio, entre outras coisas. E para o advogado, para um lado. Eu queria que você desse uma mensagem para cada um, em fatos concretos, da necessidade que hoje e os benefícios trazidos para esse sistema. Ah, sem dúvida. A gente tem aqui, além da orientação jurídica direta, né? No sentido, você entendeu, a pessoa chega com fato jurídico para a gente, né? Um problema. A gente dá orientação jurídica. A gente também tem um caráter aqui, muito mais psicológico, né? A gente atende o munícipe que tem uma necessidade, né? É um munícipe hipossuficiente, passa a calma ele naquele primeiro momento. Dependendo do problema, se encaixa no convênio, a gente nomeia. E também tem a questão que você falou aí, de estar encaminhando para os setores do Depacid, que é o Departamento de Cidadania, da parte do Copire, que é a parte de racismo, né? A parte da com mulher também tem, a gente tem esse atendimento, né? Que é a questão do que você mencionou, muito bem mencionado aí. A gente também tem, a gente está implementando, está quase saindo do forno aí a questão dos plantões, na Delegacia da Mulher, para atender um projeto nosso, que está saindo do forno, está quase aí a questão de burocrática dentro da Prefeitura, está saindo, porque depende de um aval do Estado, porque esbarra um pouco na questão da defensoria. Eu queria então, Rodrigo, infelizmente o nosso tempo é curto e o projeto tem muito... Pera, o assunto é muito longo, espero voltar aqui para falar mais sobre isso. E vai voltar, e o assunto é amplo. E eu queria só para você finalizar, fazer um convite principalmente ao advogado, que para poder juntar ao sistema, fazer parte do convênio, porque é de suma importância hoje, especialmente nesses momentos que a crise bate a nossa classe. Sem dúvida. Aqui assim, a Cadoja está lotada na Praça... Aqui não, a Casa 2 do advogado, eu vou falar Praça Patriarca, José Borifás, número 50, segundo andar, no centro, que é a Casa 2 do advogado, nós estamos no segundo andar, o telefone é 3225-8139, o meu celular, para quem precisar, é 99747-2410, também tem WhatsApp. Quem tiver qualquer necessidade, todos os advogados que estão conveniados aí, 436, tem algum problema com convênio, pode entrar em contato comigo aí no período, se possível, comercial, mas a gente também está fora desse período, por alguma emergência, caso a gente está à disposição do advogado sempre. E das 9 às 17, funciona direto, sem horário de almoço, estamos aqui, à disposição de vocês. Quem tiver alguma dúvida, que tiver alguma necessidade, meu nome é Rodrigo Azevedo, que precisar, como é? Eu queria agradecer ao Rodrigo pela presença e também convidar os advogados que tiverem interesse, que venham, participem, porque diante do momento que a classe passa, essa transição toda, alteração do mercado de trabalho, esvaziamento da justiça de trabalho, é uma importante ferramenta hoje para a manutenção da nossa classe. E a sociedade também, que veja que vocês têm como saída, tanto o governo estadual como o municipal, para atender os seus anseios. Aqui a advocacia, o papel dela, fundamental, é o auxílio da sociedade.